Quanto ganha o canal da Flávia Kalina? Flávia Kalina já está com 8,7 milhões de inscritos E ela tem 2,3 mil vídeos postados aqui no Youtube Eu vou ler para vocês aqui, galera, rapidinho A descrição para a gente entender um pouquinho desse canal, tá? Meu nome é Flávia Kalina, sou ex-professora de educação infantil Sou mãe de Vitória Kalina, Henrique Kalina, tá, tá, tá Em meu canal compartilho minha rotina, minha maternidade, educação positiva, atividades e atividades para as crianças Os vídeos é cheio de diversão e aprendizado O canal dela é de 2007, já tem mais de 3 milhões de visualizações 3 bilhões de visualizações, tem muitas visualizações aqui no canal dela Mais de 3 bilhões aqui, vamos colocar É o vídeo mais recente postado nesse canal É de um dia atrás, o que aconteceu com a minha boca, a reação das crianças Atividade com tinta erfervescente Nossa, é difícil essa palavra, hein 55 mil visualizações, esse foi de 2 dias Aqui de 4 dias atrás, todo mundo cozinhando no dia dos pais Nos Estados Unidos, com certeza Ela mora nos Estados Unidos, tá? Então ela postou aqui, pelo que eu vejo vídeo a cada 2 dias Ela tá postando vídeo, às vezes até menos, tá, galera É, vamos dar uma olhada se tem vídeo shorts nesse canal Tem bastante vídeo shorts também É, vamos voltar lá pro vídeo e vamos ver o vídeo em alta Qual é o vídeo que tem mais visualizações da Flávia Kalina É esse aqui, ó, piscina é a nossa paixão Tá com 85 milhões de views Nossa, é isso mesmo, 85 milhões de views Esse é de 7 anos atrás Esse é de 7 anos também, em segundo lugar Uma manhã de atividades com 79 milhões de views De 7 anos, em terceiro lugar, de 6 anos atrás 60 milhões de views 150 mil bolinhas de gel na piscina É muita visualização, né, galera Ela pega muita visualização no canal dela E merecidamente, né, merecidamente O vídeo mais antigo dela aqui, ó De 14 anos atrás Olha só como as pessoas mudam o conteúdo É isso que eu falo pra vocês Se você está no conteúdo agora Que não tá dando muitas visualizações Não esquente a cabeça Ao longo do processo que você for fazendo seus vídeos Você vai mudando o seu conteúdo aos poucos Até chegar no conteúdo ideal, tá Olha aquela palavra sobre maquiagem aqui, ó Vídeo de 14 anos atrás, ó Era só vídeo sobre maquiagem, ó Tá vendo, ó E ela foi mudando e mudou completamente o conteúdo do canal dela Agora tá falando mais sobre educação das crianças Que é o conteúdo que ela se achou aqui dentro do YouTube E é onde ela está ganhando mais visualizações Isso é muito legal, galera Então não desanime Se você tá com o seu canal que tá dando poucas visualizações Vai postando Aos poucos você vai mudando o seu conteúdo E você vai achar aí a sua comunidade Pra aumentar as suas visualizações E aumentar o seu canal também Veja que o canal dela já tem aí mais de 14 anos Que ela posta vídeo no YouTube Então o YouTube, eu digo sempre, é a longo prazo, tá Sem mais delongas, vamos aqui pro site Social Blade O canal dela é um canal letra B+, ganhou 20 mil inscritos nos últimos 30 dias, tá Pelo site aqui, o mínimo do canal dela tá em 3 mil dólares por mês E por ano tá em 43 mil dólares, tá Pelo Social Blade, esses são os ganhos mínimos do canal dela A gente vai fazer aqui, ó Por essas visualizações que ela teve nos últimos 30 dias Ela teve 14.456.000 visualizações nos últimos 30 dias Vamos colocar isso na calculadora 14.456.000 3 zeros Como que funciona, galera? A gente vai dividir por mil Por que dividir por mil? Porque é o RPM É a receita por mil do YouTube O YouTube, ele tem um RPM pra cada canal E esse RPM, ele varia dia após dia O meu canal, ele tava em 50 centavos O RPM, agora ele já foi pra 67 centavos Mas mês passado, ele chegou a 90 centavos Então, ele sobe e desce todos os dias Quem sabe exatamente o valor de cada RPM É só o dono do canal Eu vou fazer aqui um valor aproximado Pra gente ter uma noção Então, pega o total de visualizações Divide por mil Deu 14.456 Ela faz vídeo dos Estados Unidos Então, eu acredito que ela tá ganhando em dólar E os Estados Unidos, o RPM É muito mais alto do que aqui no Brasil A gente vai colocar isso aqui Vezes um dólar Ela vai repetir aqui, ó Então, ela vai ganhar 14.456 dólares Aproximado, né? Lá nos Estados Unidos Porque ela faz vídeo de lá, né, galera? Então, ela vai ganhar aproximado esse valor aqui Só que se ela tivesse no Brasil Quanto que dá esse valor em reais? Aí vocês vão falar É, mas ela não mora no Brasil Mora nos Estados Unidos Tá, mas você já viu quanto que ela ganha em dólar Agora, vamos colocar pra nós aqui em reais Quanto que dá isso? Só pra gente ter uma noção, né, galera? Ó, um dólar hoje tá 4 reais e 79 centavos Então, a gente coloca aqui, ó 14.456 dólares vezes 4.79 Essa semana o dólar tinha caído O dólar tava 4,44 Agora, ele subiu um pouquinho Isso é bom, né? Pra quem recebe aí do AdSense É bom esperar o melhor momento Pra sacar esse dinheiro E se fosse aqui no Brasil Esse valor de 14 mil dólares Daria 69 mil reais Se fosse no Brasil Se fosse no Brasil Mas como ela mora nos Estados Unidos Ela tá ganhando em dólar Então, o valor aproximado que ela tá tirando com o canal dela O valor aproximado é 14 mil dólares Pessoal, chegou até o fim desse vídeo Comente embaixo Eu cheguei até o fim desse vídeo E estou vendo esse vídeo Da cidade tal Coloque a cidade que você está vendo esse vídeo Pra gente testar o alcance do YouTube Aonde tá chegando o meu conteúdo aí pra você E não se esqueça Deixa o seu like aqui no meu canal Se inscreva no meu canal E depois vai lá no canal da Flávia Kalina Vai lá e se inscreva no canal dela também, tá? Assiste os conteúdos dela Que com certeza vocês vão gostar, beleza? Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo Todos os domingos, terça-feira e quinta-feira A gente posta 3 vídeos por semana aqui no canal Um grande abraço Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau